Olá, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas, eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje eu quero conversar com vocês sobre a possibilidade de ser considerado inadimplente aquele condomínio que na data da Assembleia fez um acordo, mas ainda não está com o acordo quitado. Isso é uma discussão bastante grande na seara de direito condominal, porque alguns doutrinadores e parte dos advogados entendem que uma vez feito um acordo haveria uma substituição da dívida anterior e ao estar quitando as parcelas desse acordo, teoricamente você não estaria em débito. Porém, parte significativa da doutrina, da qual eu me filio também, entende que estar quit é não ter inclusive parcelas pagas em atraso mesmo que elas estejam sendo pagas pontualmente. Como é que a gente resolve isso? A legislação civil é omissa com relação a isso. A legislação civil não deixa claro como é que funciona essa questão. Então, nós temos alguns caminhos. O primeiro é identificarmos que, de fato, a gente tem um condomínio que, ao realizar seus acordos, estabelece lá na própria convenção que quem estiver com acordo em andamento não pode ser considerado o quit no momento da votação em Assembleia, não pode exercer esse direito a voto. Ao passo que você, como advogado ou alguém que orienta e condomínio, síndico profissional, enfim, pode fazer inserir nos seus contratos de acordo, que só será considerado o quit, portanto, tendo pleno direito a voto, aquele que, na data da Assembleia, tiver quitado completamente o acordo. Porque aí não teria intuito de inovação, é só uma postergação do pagamento futuramente. E aí a inadimplência se verificaria nesse sentido. Então, isso é uma discussão que está longe de ser resolvida. A nossa jurisprudência não fixa nenhuma base única a respeito, a doutrina também não. E fica aí os cuidados que a gente tem que ter no momento de autorizar e validar votos de quem está pagando o acordo. Tá bom? Essa é a minha dica aqui de hoje no Canal Direito com Elas. Obrigada pela sua participação. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. 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 Tchau.